o seu like. Se você não for inscrito, pode se inscrever, tá, gente? Porque o Perlini vem aqui, entendeu? Super elegante, ele abre, ele traz informações, ele traz tudo. Poxa, vamos dar uma moral pro Perlini, né? Ai, ai, não importa comigo, não. Não importa comigo, não. Porque o Perlini, entendeu? Ele é a visita, a gente tem que fazer bonito. Vamos seguir. Não, pra ela também. Ai, você é demais. Vamos falar sobre a filha de Renata Ceribelli, que revelou a importância da mãe em sua formação sexual. A Renata e a filha dela, Marcela Ceribelli, foram convidadas para o programa Conversa com Bial, na noite dessa quinta-feira. A Marcela é publicitária e criadora da plataforma Obvius, que conta com podcasts que conversam semanalmente com mulheres e especialistas sobre o universo feminino. A publicitária contou para Pedro Bial que a mãe é uma grande responsável pelo seu sucesso, porque desde sempre falou abertamente com a filha sobre sexo. Ela disse o seguinte, ela diz que não, que sempre falou o básico, mas o básico dela é o auge. Em dado momento, eu fui perguntar para ela se havia dor durante o ato sexual e ela me falou, não. Tem sempre que ser prazeroso para você. E isso é algo que muitas mulheres passam a vida sexual ativa, achando que é normal doer. A jornalista foi pega de surpresa pela filha na primeira conversa sobre o assunto, e a Renata ainda falou que acha importante que a educação sexual também aborde o tema prazer e não apenas os cuidados sexuais. Arrasou, né, Perline? Arrasou, passou a mensagem pra frente. Tudo. Achei maravilhoso. O que mais me... Eu nunca tinha me atentado que elas eram mãe e filha, gente. Eu nunca tinha me atentado. Por mais que tenha o sobrenome de seribele, sabe quando você fala assim, poxa, deve ser uma coincidência do destino, mas essa moça, a Marcela, ela tá milionária, gente. Essa plataforma aí tá fazendo essa menina ganhar um belo de um dinheiro. Mas o que me deixou bem... bem feliz, assim, de ver essa declaração, né, ver esse trecho da entrevista, é a relação boa que existe entre elas duas, né, e que não deixou de fluir a comunicação exata, né, dela passar pra filha exatamente as informações, principalmente da parte sexual, que toda mulher precisa saber, né, que, enfim, eu não sou mulher, eu não falo com propriedade, mas de acordo com o que a gente já... do que eu já ouvi, do que eu já li, de relatos e etc., muitas vezes essa falta de conversa, né, entre os pais acaba fazendo com que muitas mulheres tenham experiências frustradas e não entendam exatamente como que deve ser a primeira vez, né, como é que precisa ser a primeira vez. Eu achei maravilhoso. Maravilhoso mesmo. A primeira e as outras, né, porque a gente... É isso, gente. Vocês podem concordar ou não, mas educação sexual é uma coisa que serve além de prevenção, etc., etc., pra você entender exatamente isso que a Renata explicou pra filha dela, que, né, tanto mulheres como homens, assim, cis, trans, enfim, nós não somos máquinas de satisfazer o outro somente. Se você não se satisfaz, não é bom. Se você tá sentindo dor, a pessoa precisa parar. Depois você fala, tá doendo, a pessoa continua. Tem um nome pra isso. Então, assim, você pode acabar sendo violentada ou violentado também e achar que é normal e achar que você tem que estar ali só pra, né, agradar o outro. E isso vem de vários outros lugares, né? Isso vem de uma cultura muito machista, da mulher ser subserviente até mesmo na hora do sexo, enfim. Que essa, né, esse exemplo da Renata sirva pra outras mães e outros pais também, outros adultos, enfim, pessoas conversarem abertamente sobre o sexo. E não é, gente, ai, baixaria. Não é isso, você precisa se conhecer, você precisa conhecer o seu corpo pra entender como é que a coisa funciona, gente. Sextou. Sextou. E o meu pedido aqui fica, deixa a gente fazer o Splash Show Proibidão, dia 6 do 9. Meu pedido é Splash Show Proibidão. Vem comigo, Gabriel Perlini, nessa? Nossa, tô super dentro, super dentro, é só me chamar que eu venho. Só resta a nossa chefe, que está aqui com a gente, responder se vai deixar ou não. Vai deixar, Bruna? Pelo silêncio. Vai deixar. Todo um texto aqui de falando, né? Da importância do consentimento e tudo mais. Bruna, o caso é o seguinte, a gente está propondo aqui, já que falamos sobre esse assunto da Ceribelli, dia 6 do 9, uma live proibidona, entendeu? Pra gente falar tudo que a gente fica guardando aqui durante o Splash Show, durante o Central, pra liberar geral. Pode liberar ou pode? Liberado, dia 6 do 9! A live proibidona vai acontecer. Caramba, a gente já está há um ano tentando cavar essa live, Diego e eu. Estamos todo dia infernizando o juízo da chefia. Finalmente rolou, então marca aí. Olha só, Perlini, que maravilha! Dia 6 do 9, gente. Que maravilhoso! É uma quarta-feira. Depois a gente vai ver o horário direitinho.